Oie, cheguei Chefe Coringa É o Lampião, vai Pode copiar, caralho É o Ricardinho sem neurose China na voz É o Rodrigues da Z.O. Copia, vagabundo Não jogo, eu te entendo Todas elas gostam Pra aceitar pros criminosos, eu tenho que ser moleque gostosa Peguei a tua amiga Ela espalhou pra geral Agora é tua vez pra vir de frente No meu pau Não copia sua amiga Seja diferente Não copia sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu pro vapor Você dá pro gerente Se ela sarrou no pau Você sarrou no peste Foque de pentão Fica de cavalo Foque de pentão Fica de cavalo O bandido do complexo que vai te pegar bolado O bandido do complexo que vai te pegar bolado Nicole Eu não quero as mulheres boas Eu não quero a mulher perda Consonal Eu quero a mulher perda Que você buaador Entra pro branco Eu não quero as mulheres boas Eu quero a mulher perda Não copia sua amiga Seja diferente Neurose no pítico, esse seu é ovetose de rito Copia não, que pai eu mando progete DJ Diego, a mídia, aceita meu amor, tá meu bem? O que eu cheguei, seja diferente Isso chama muito a pensamento Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu por vapor, você dá pro gerente Se ela sarrou no pau, você sarrou no pente Toque de pentão, fica de cavalo Toque de pentão, fica de cavalo O bandido do complexo que vai te pecar bolar O bandido do complexo que vai te pecar bolar Tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Entra poder que não tá com, tem que ser agora Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe